Muitas vezes a direção que eu preciso está no preceito. Os preceitos do Senhor são alegria ao coração. Falamos tanto nesses últimos salmos de manifestar, de buscar, de ir ao Senhor. E agora esse salmo de hoje diz, os preceitos do Senhor são alegria. Porque os preceitos do Senhor muitas vezes são a resposta que eu busco. Muitas vezes a direção que eu preciso está no preceito, na regra, no mandamento, na ordem, na orientação do Senhor. A paz que eu procuro está ali. Às vezes escondido numa imposição, num mandamento, em algo que a gente acha pesado, mas que vai trazer o fruto da paz. São nos preceitos do Senhor que estão as transformações, as mudanças. Os preceitos do Senhor são como bifurcações na nossa caminhada, na nossa estrada, na nossa vida. Mudança, como uma rotunda, uma rotatória, um retorno, uma alteração de direção na nossa história para o bem, para o melhor, para a plena vida. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.